Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. Nosso convidado de hoje é o pesquisador Eliseu Alves, um dos fundadores da Embrapa, que continua em atividade até hoje, aos 87 anos de idade. Seja bem-vindo. Muito agradecido e muita alegria de estar aqui. Daqui a pouco, o Eliseu vai contar para a gente como a pesquisa agropecuária e a extensão rural ajudaram a construir a segurança alimentar que temos hoje no Brasil. Fique com a gente. O Conexão Ciência já está no ar. Música Eliseu Alves ajudou a criar e alicerçar a Embrapa. Além de diretor e presidente da empresa, foi presidente da Codevasf e acompanhou a implantação da estação rural no Brasil. Ele também defendeu com muito empenho a necessidade de capacitar os cientistas da Embrapa no Brasil e no exterior. Eliseu, qual é a sua lembrança mais antiga relacionada ao campo? Olha, lembrança tem que estar ligada a algum fato, principalmente quando a gente está falando de uma época que eu tinha 7 anos de idade. É quando eu tive a minha primeira lembrança. A minha família, que era de agricultores no município de Tutinga, Minas Gerais, na fazenda, chamava Fazenda do Angola. E eu era do meu avô e eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Então, o que eles fizeram? O interesse dos fazendeiros naquela época é que os seus filhos se tornassem fazendeiros. Portanto, eles já começavam a influenciar a gente, a motivar a gente desde pequenininho. Então, me deram um cavalinho, um cavalo pequeno, da raça Pequira. Eu ganhei esse cavalo, a minha família era muito pragmática, me deram o cavalo, mas me deram a obrigação. A obrigação era sair cedinho, às 5, 6 horas, um frio danado, sair cedo e juntar os cavalos para o curral. Então, aí os peões da fazenda iam pegar esses cavalos para sair para trabalhar com o gado e fiscalizar o gado e outras coisas relacionadas com a pecuária de leite, que era a atividade principal dessa fazenda. Portanto, a minha primeira atividade foi um presente com uma obrigação e eu gostei muito de ambos. Então, o senhor mais ou menos já me falou com qual idade o senhor começou a participar ativamente da vida na fazenda, com 7 anos. 7 anos. E daí para frente? Daí para frente eu continuei. O campo ficou? Ficou no meu coração e na minha vida. Como foi a opção pela agronomia? A minha opção pela agronomia foi muito interessante. A minha família era muito pragmática, entende? No fundo, eu queria estudar a matemática. Mas eles falaram com eles e diziam, o que você vai fazer com o diploma de matemática? Você vai ser um professorzinho. Era a imagem que eles tinham de um matemático, sabe? Evidentemente, eles estavam errados. Aí, o que aconteceu? Eu prestei muito bem atenção. Falei, olha, eu vou estudar agronomia. Falei, ó, boa, bela escolha. Concordaram? Aí, ficou na minha cabeça que eu ia estudar agronomia. Estava em Navra já no terceiro ano científico. Naquele tempo, a gente tinha ginásio, primário, ginásio e científico. É a terminologia que eu conheço até hoje. É. Eu estava no terceiro ano científico, tinha que fazer vestibular. Tinha duas oportunidades. Ou fazer vestibular para a escola de agronomia de Navras, ou ir para a Viçosa. A minha família, que já estava querendo me desapegar da família, fez uma pressão enorme para eu estudar em Viçosa, que ficava longe de casa. Eu ia ter que ficar seis meses lá na escola e ter oportunidade de visitar a família duas vezes por ano. Então, eu fiquei meio preocupado com aquilo. Será se eu dou conta de passar no vestibular de Viçosa? Porque Viçosa tinha fama de um vestibular muito apertado. Aí, o que aconteceu? Eu resolvi ir para Viçosa, mas muito influenciado por dois colegas de científico, que já tinham saído de Navras e que foram para lá. Um, esses dois colegas, um, eu tenho um filho com nome, tive um filho com nome desse, porque esse filho já faleceu. Esse filho chamava Edilberto e esse colega chamava Edilberto. Então, motivado por ele, eu fui para Viçosa. Fiz o vestibular lá, me dei muito bem no vestibular e continuei a minha carreira lá em Viçosa. E de que modo surgiram a extensão rural e a pesquisa agropecuária no Brasil? A extensão rural surgiu em 1948. É um fato interessante. Tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam muito preocupados com a penetração do comunismo no meio rural. Então, o Nelson Rockefeller, que fazia parte da família dos Rockefellers, portanto, pessoalmente muito rico, ele resolveu botar uma parte da fortuna dele para ajudar a pobreza do meio rural. E motivaram o Nelson Rockefeller para a ideia de que era importante criar a extensão rural. Por que a extensão rural? Porque todo mundo imaginava que tinha muito conhecimento nas gavetas dos pesquisadores. E que esse conhecimento não chegava aos agricultores, porque não tinha ninguém para ensinar os conhecimentos aos agricultores. Aí, o Nelson Rockefeller veio para o Brasil com essa ideia e procurou o governador de São Paulo, o Adhemar de Barro, naquela época. O Adhemar de Barro falou, olha, aqui em São Paulo, tudo que cria, quem nomeia o chefe da organização nova sou eu. O Nelson Rockefeller não aceitava essa ideia, porque a extensão rural lá nos Estados Unidos não era independente da política partidária americana e independente de religião. Ele pegou e falou, ah, isso eu não posso aceitar. Então, procurou o governador Milton Campos, de Minas Gerais, que tinha sido eleito pela UDN. E o Milton Campos era uma pessoa muito evoluída. O Milton Campos aceitou a ideia e resolveu criar a extensão rural lá em Minas, com o nome de ACAR. Por que ACAR? Porque era Associação de Crédito e Assistência Rural. Então, a ideia do Nelson Rockefeller é que precisava associar conhecimento com o crédito que financiaria as práticas que os agricultores iam adotar. Então, foi criada dessa forma, aí tinha que localizar a extensão rural lá em Minas Gerais. Em que secretaria iria colocar a extensão rural? Chegaram, foram atrás da Secretaria de Agricultura, que era o local natural. Aí o secretário da Agricultura, daquela época, tinha tido uma experiência muito ruim com os americanos. Não com o governo americano, mas com o setor privado dos Estados Unidos. Aí ele pegou e falou, aqui na Secretaria de Agricultura, enquanto eu for secretário, não entra nada de americano. Então, ele rejeitou a ideia da extensão rural nascer na Secretaria de Agricultura. E aí tinha o Magalhães Pinto, que acabou se tornando uma figura muito importante na política nacional, como todos conhecem. O Magalhães Pinto rapidamente aceitou a ideia da extensão e a CAR foi criada basicamente na Secretaria de Finanças do governo do Milton Campo. O que foi muito bom, porque o dinheiro estava lá. E como é que foi o convite para participar do processo que culminou na criação da Embrapa? Olha, o ministro da Agricultura naquele tempo era o Cirne Lima. E o Cirne Lima estava deparando com um problema. Apesar de um bom programa de extensão rural, porque a extensão rural tinha ganho o Brasil já, e de um bom programa de crédito capitaneado pelo Banco do Brasil, a produtividade da agricultura não aumentava. Então, ele resolveu criar lá na Embrapa um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho era predominantemente da equipe do ministro Delfim Neto, que era o ministro todo poderoso da economia naquela época. Era tudo gente da USP, da equipe do ministro Delfim Neto. A única pessoa que era fora, nesse caso, fui eu e mais um outro companheiro lá da CAR de Minas Gerais. E, tipo, então, nós trabalhamos dois anos nesse projeto e chegamos à conclusão que o que estava faltando no Brasil era tecnologia, era conhecimento. Então, a única maneira de resolver esse problema era reformar a instituição que já existia no Ministério da Agricultura, dar-lhe dimensão, dar-lhe conceitos e dar-lhe meios para que essa instituição de pesquisa criasse conhecimento para a agricultura brasileira toda. A ideia, o líder do grupo de trabalho era o José Passori, hoje uma pessoa muito famosa, mas ele está trabalhando na área do Ministério do Trabalho e lutando muito para que se reforme a legislação trabalhista aqui no Brasil. Então, a ideia foi proposta ao Cirno Lima, ele aceitou de pronta a ideia, ele tinha uma cabeça muito aberta e, como consequência, exatamente em dezembro de 1972 foi criada a Embrapa. Em 26 de abril de 1973, a Embrapa foi instituída pelo ministro Cirno Lima. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Eliseu Alves, pioneiro da Embrapa, sobre a história da pesquisa agropecuária e da extensão rural no Brasil. Doutor Eliseu, então a Embrapa foi criada a partir do conceito de tecnologia. Como é que foi a indicação do seu nome para presidente? Olha, eu fui da equipe do Delfim, introduzido na equipe pelo José Passori. Antes eu não conhecia o Delfim. Aí veio o Delfim e tornou-se ministro da Agricultura em 1979. E como ministro da Agricultura, ele tinha um economista que era considerado o gênio da equipe dele, que é o Afonso Pastori, que ainda é vivo e muito ativo ainda. Eu, na minha opinião, embora eu não tenha certeza disso, o Afonso Pastori sugeriu o nome meu para ser presidente da Embrapa. Então eu fui entrevistado pelo Delfim Neto no Hotel Eron. Eu fui lá tomar café de manhã cedo com ele. Conversamos sobre muitas coisas. Ele gostava muito de transformar recursos ociosos da economia em recursos ativos. Ele gostava de fazer essa transformação de coisas improdutivas e improdutivas. Então eu disse para ele que tinha um milhão, dois milhões de terras muito férteis em Rondônia, mas que precisava construir uma estrada e que teria que ter um grande líder para construir essa estrada. Então o Delfim aceitou a ideia, colocou o Zé Pastori, perdão, colocou um técnico dele, que era muito famoso, para poder liderar a construção da estrada. E a estrada foi construída. Com a construção da estrada, evidentemente, Rondônia se transformou num dos celeiros produtivos do Brasil, que hoje está se tornando uma grande realidade. Nasceu isso lá no Hotel Eron. Mas sobre a Embrapa nós não conversamos nada. Aí eu fui para casa e voltei para a Embrapa, que eu já era diretor da Embrapa, continuei trabalhando e ele ligou para mim. Falei, olha, você vai ser presidente da Embrapa. Não pode noticiar isso por enquanto, porque o Figueiredo não me autorizou, o presidente Figueiredo não me autorizou. E sendo presidente da Embrapa, você vai ter carta branca para fazer as coisas que quer. Evidentemente, nós vamos trabalhar juntos. De forma que você reserva um tempo, ou na tarde ou de manhã, para vir aqui para o Ministério da Agricultura para conversar comigo. Nós não vamos conversar sobre pesquisa, vamos conversar sobre política agrícola. Que é o problema que eu estou enfrentando. A Embrapa, para mim, está resolvida. Isso foi na época da ditadura militar, né? Foi na época da ditadura militar. E por que o senhor acha que a ditadura militar defendeu tanto a inovação tecnológica no campo como parte de um projeto de soberania nacional? Olha, o militar tem na cabeça dele uma coisa, Brasil grande. Brasil grande. Porque o Brasil tinha território, tinha população, tinha um povo esperto e tinha condições de dar a volta por cima. O que estava faltando quando a gente comparava o Brasil com os Estados Unidos? Tanto na agricultura quanto no resto da economia. Era tecnologia. Então, eles deram muita importância. Apoiaram a Embrapa, criaram a Embrapa, desenvolveram a Embrapa e deram muita importância para os cursos de pós-graduação. Na realidade, eles tentaram, eu acho com muito sucesso, criar as condições para que o Brasil se tornasse independente na geração de tecnologia. Tanto dentro da Embrapa quanto no meio urbano e industrial. O senhor foi um grande incentivador, né? De que os pesquisadores e técnicos e analistas da Embrapa fossem estudar fora do Brasil. Olha, é uma coisa muito simples, gente. Pesquisa é pesquisador, laboratório e as pessoas que trabalham no serviço da Embrapa, nós todos, inclusive os economistas rurais, só funcionamos se houver bons pesquisadores. Então, se pesquisa é pesquisador, eu aprendi isso no meu doutorado lá nos Estados Unidos. É a coisa mais importante formá-los. E nós resolvemos dar doutorado e mestrado para todos os pesquisadores da Embrapa aqui no Brasil e no exterior. E hoje a empresa tem um quadro com altíssima capacitação. Tem um quadro que não fica a dever nada ao que há de melhor no mundo. É verdade. E por que a extensão rural e a pobreza rural ainda são um desafio para as políticas públicas no Brasil? Olha, houve um diagnóstico para a criação da extensão rural, como eu disse, que faltava quem ensinasse conhecimento para os agricultores. Mas esse diagnóstico não estava correto. Na realidade, os agricultores não estavam adotando tecnologia porque tinha empecilhos no mercado. Claro que a extensão rural era um dos empecilhos. Mas o empecilho mais forte é que os agricultores vendiam, principalmente a pequena produção, vendiam os produtos para um preço muito baixo comparado com a grande e compravam os insumos para um preço muito elevado. Então, para a pequena produção, a tecnologia era inviável, não era lucrativa. O que aconteceu, basicamente? A Embrapa foi um grande sucesso, a extensão rural foi um grande sucesso. Mas só que tem que nós fomos capazes de atingir uma minoria dos agricultores brasileiros. Para você ter uma ideia, no censo de 2006, 51% dos estabelecimentos brasileiros, e em 4,4 milhões e 527, produziram 51% da produção. Quer dizer, os outros estabelecimentos, a grande maioria, produziu outros 51%. E havia, naquele tempo, pelo censo de 2006, 3,9 milhões de estabelecimentos que produziram apenas 13% da produção. E no meio deles, 2,9 milhões que produziram 3%. E cada estabelecimento só produziu meio salário mínimo de renda mensal. Portanto, extrema pobreza. Então, nós tínhamos, e como temos ainda, uma agricultura dual. Um grupo muito bem-sucedido, que produziu esse maravilhoso agronegócio que está aí, que é a inveja do mundo inteiro, que compete no mundo inteiro, que transformou o Brasil no segundo maior exportador de alimentos e que alimenta a população brasileira a preços extremamente convidativos, tanto que a maior transferência de renda que houve no Brasil foi em consequência do crescimento da produtividade da agricultura, pela qual milhões de consumidores puderam comprar alimentos a preços mais baratos, a preços estáveis. E, em consequência, isso representou uma transferência enorme de recursos para os mais pobres, que gastam a maior parte do orçamento na compra de alimentos. E como é que o senhor acha que é possível encarar esse desafio, essa dicotomia entre grandes produtores? Eu, por exemplo, estou ficando velho, né? Então, tem doença. O que é a coisa mais importante quando o médico procura descobrir o que eu tenho? É o diagnóstico. Isso vale para a agricultura. A coisa mais importante é o diagnóstico correto. O diagnóstico correto é que tem imperfeições de mercados, que são de vários tipos, inclusive de monopólio, oligopólio, oligopólio, monopólio, etc. Mas tem outros, de contratos, etc., que impede que a agricultura, que a pequena produção consiga comprar os seus insumos a preços competitivos com a grande produção e vender também a sua produção da mesma forma. Então, essas imperfeições de mercado é que são um grande empecilho para o progresso da nossa agricultura. É claro que a extensão rural também é uma imperfeição de mercado, porque há aqui no Brasil dois tipos de extensão rural, a particular e a privada. E os pequenos agricultores, porque não têm recursos para pagar, não têm acesso à extensão particular, quando os grandes conseguem contratar os melhores técnicos para ajudá-los a produzir. Bom, o senhor criou a Embrapa, participou da fundação. Hoje a Embrapa vai completar este ano 45 anos. O senhor acha que ela continua preparada para continuar contribuindo para a agricultura brasileira? Olha, gente, ela tem o estoque de capital humano. Com o capital humano que ela tem, laboratórios que ela tem hoje, não falta nada para ela. A única coisa que falta dentro da Embrapa, que pode vir a faltar dentro da Embrapa, é a harmonia entre os seus empregados, de forma que, dentro de um ambiente de paz, todos possam trabalhar e contribuir. Ela tem tudo. Para continuar sendo vitoriosa como ela é atualmente. O que o senhor tem a dizer diante do desafio enorme que é a pobreza? Olha, a pobreza tem que ter diagnóstico, como eu falei para você. E para mim o diagnóstico que está aí está errado. Não é um problema de extensão rural. É um problema de imperfeição de mercado. Então tem que eliminar essas imperfeições de mercado. E vou dar um exemplo para você. O sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em grande parte resolveu esse problema de imperfeição de mercado. Então, a pequena produção lá no sul do país consegue adotar tecnologia, consegue passar por cima das imperfeições de mercado. E para isso, lá estão as cooperativas, as associações, uma série de coisas que o poder público, junto com os agricultores lá do sul do país, criaram para poder brigar contra as imperfeições de mercado. Portanto, isso já é uma verdade no Brasil. Eu não estou falando novidade nenhuma. É uma questão apenas de entender o que está dando certo no sul. E é uma questão de pesquisa. Eu dediquei minha vida a todo esse problema, principalmente depois que eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, e cheguei a essa conclusão. E eu tenho absolutamente certeza, se não resolver as imperfeições de mercado, não há uma solução. E outra coisa, hein? Isso não é um problema só brasileiro, não. Lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o país da agricultura mais avançada do mundo, 11,1% dos estabelecimentos produziram 87%. Aqui no Brasil, 11,4%. Na Europa, 13,3%. Então, está mais ou menos no mesmo patamar. É a mesma coisa. Todo mundo que revolucionou a agricultura pela tecnologia, caiu dentro dessa problemática que as imperfeições de mercado trazem para evitar que a pequena produção seja capaz de dar a volta por cima e adotar a tecnologia e escapar da pobreza via agricultura. Isso. Então, há solução, né? Vamos acreditar que há solução. Se há um exemplo no Brasil que dá certo... Há solução. Agora, precisa de haver disposição, vontade política para fazer as coisas. Porque não custa barato brigar contra essas imperfeições de mercado, não. Eu imagino. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Eliseu. O senhor é um exemplo, né? A sua vida se mistura com o crescimento da agricultura no país. Muito obrigada. Muito grato também. Foi muito boa, viu? Parabéns pelas perguntas, viu? Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho